Preciso continuar com os cuidados de prevenção depois de me vacinar contra a Covid-19? Sim, é muito importante manter todos os cuidados de prevenção contra o novo coronavírus, mesmo depois de tomar a vacina. A vacinação é uma grande vitória na luta contra a Covid-19. Tomar a vacina é importante para evitar que, caso se infecte com o novo coronavírus, você tenha menos chances de apresentar sintomas e não tenha agravamento da doença. Mas ainda poderá ocorrer a transmissão do vírus, e pessoas que não foram vacinadas ainda estarão em risco de desenvolver casos graves. Para ter uma imunização coletiva, é preciso vacinar entre 70% e 80% da população, e isso exige um pouco mais de tempo. Por isso, é preciso ter paciência e manter os cuidados de prevenção contra a Covid-19, mesmo depois de receber todas as doses da vacina. Lave as mãos com frequência com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Caso não tenha como lavar as mãos, higienize-as com álcool em gel 70%. Evite sair de casa. Caso tenha que sair, use máscara o tempo todo. Fora de casa, mantenha o distanciamento de pelo menos 2 metros de outras pessoas. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço descartável ou com cotovelo. E higienize com frequência celular, relógio e outros objetos usados constantemente. Cuidando de você, da sua família e da sociedade, com paciência, nós vamos conseguir vencer esse desafio. Faça a sua parte!